MÚSICA 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 Valver o campeonato povoado por raio adição 2023 É, a Globo é a Tseits do Flávia tem que garantir um impacto Muito bem, então já foi começando a ter grandes o ativo São os ativos de qualidade aqui Beleza, lá vem a bola, lá vem a bola, viajou, viajou, sai um café, é mais dois donos Um dos câmbios jogando o capítulo, um dos câmbio jogando o garacom Não vai ser uma esquadra, vai ser uma cadeira, vai ser mais um gol, chegou o cartão E aí Olha a batida da Panambo, bateu pra fora Lá vem bola fechada, lá vem Ricardo Pra cobrança lá vem a bola caminhando, a grande aba Colocando um bebeu Só o vinho de Rádio, ele entra de bala Ele já quer a panneja, chegou a Panambo, chegou a Panambo Chegou, bateu pra fora Mexe de brinde o Buleiro Já marcava o Aleson Já tava aqui O que está grande ação Chegou, bateu pra fora Abre o aluno pelo especial aí Pro Santarim No lado aí Pelo nosso limão Vamos lá É bom demais Se você quase que o Rimbola Já autorizado O aviso de seguir Para a cabeça Preparou o posto Bateu E aqui